Fala aí, pessoal! Beleza? Felipe aqui com mais um vídeo pro canal e a Apple lançou um aviso de que teria um evento agora no dia 10 de setembro. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá! Vamos com o vídeo que esse negócio aí tá esquisito, hein? Ué! Bom, algumas horas atrás a Apple lançou um aviso no YouTube pra quem tem o sininho ativado de que teria um evento no dia 10 de setembro de 2020. As pessoas foram notificadas e acharam estranho, né? O evento do dia 10 de setembro? Esse dia vai cair numa quinta-feira, o que torna tudo ainda mais estranho. Não é comum a Apple lançar eventos em uma quinta-feira. E a hora de início seria às 2h15, o que é também estranho. A Apple já disse que esse ano os iPhones vão atrasar. Eu trouxe um vídeo aqui falando das novas datas dos iPhones, né? Do iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max. Que deve ser lançado somente em outubro. O vídeo vai estar aparecendo aqui em cima, beleza? Pular setembro e vamos para outubro. Quem trouxe o vazamento foi o John Prosser. A Apple não gosta do John Prosser, tem informações de lá de dentro que são bem quentes. E ele trouxe esse vazamento que trouxe no vídeo que vai estar aparecendo aqui no card, aqui em cima. E também aqui na descrição. O Mark Gurman, da Bloomberg, que trouxe vários vazamentos aí também, falou o seguinte no Twitter dele. O YouTube enviou alertas sobre um teste de transmissão ao vivo da Apple numa quinta-feira, 10 de setembro. Eu não marcaria seus calendários para essa data. Até porque o John Prosser já trouxe o vazamento das mudanças do evento e também do lançamento do iOS 14, que eu já trouxe no outro vídeo aqui. Em setembro ficaria só o Apple Watch e o novo iPad, que seria lançado no site realmente. Só em outubro que teríamos um novo evento. Possivelmente um evento virtual, como foi a WWDC 2020 desse ano. A teoria do Benjamin Maio do 9to5Mac é a seguinte. O evento da Apple do ano passado foi no dia 10 de setembro. Ano passado, 2019. Então talvez eles tenham repetido acidentalmente o evento no YouTube. Foram colocar lá a programação e repetiram acidentalmente. Aí no tweet seguinte ele fala isso. Este ano essa data cai em uma quinta-feira. O que torna improvável que a Apple faça um evento em uma quinta-feira. Além disso, os iPhones 12 estão atrasados para outubro. Então mais provável é que aconteça um evento no final de setembro ou no início de outubro. Eu acredito que vai ser no início de outubro. Ainda mais porque deve pintar os novos processadores da Apple nos novos Macs. E todas as novidades do iOS 14. E o que vem pela frente aí que a maçã vai trazer para a gente. Junto com o iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max. Ah, e a matéria do Mac Magazine que vai estar aqui na descrição. Logicamente fala que o evento foi apagado. A Apple apagou o evento de lá. Era só um teste realmente. E eu creio que tenha sido um engano. Estou com a teoria do Benjamin Maio. Outra coisa gente, as atualizações dos OS da Apple. Mac OS, iOS, TV OS. Todos os OS Beta Público foram ao ar ontem. E hoje foi ao ar o WatchOS 7 Beta Público que eu estou usando aqui no meu Apple Watch Series 4. Eu não estava usando ele durante o vídeo porque ele estava aqui atualizando e carregando. Eu vou botar ele aqui de volta que não carregou totalmente não. E é isso aí gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! 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 Fui!